Chamei brasão e azulão e pus na guia Canguei os outros pois e completei a tenda E para a festa do carreiro em Monjolinho Com devoção vou levar as minhas prendas E a São Sebastião eu quero suplicar Pra o ano que começa ele abençoar Nossas famílias, também nossos animais Livrar da peste ao nosso povo trazer paz Eu agradeço muito a Deus por permitir Meu velho carro de boi outra vez poder conduzir O ano que vem de coração cheio de fé Junto aos meus irmãos carreiros Voltarei se Deus quiser Chamei brasão e azulão e pus na guia Canguei os outros pois e completei a tenda E para a festa do carreiro em Monjolinho Com devoção vou levar as minhas prendas E a São Sebastião eu quero suplicar E a São Sebastião eu quero suplicar Para o ano que começa ele abençoar Nossas famílias Livrar da peste ao nosso povo trazer paz Eu agradeço muito a Deus Eu agradeço muito a Deus por permitir Meu velho carro de boi outra vez poder conduzir O ano que vem de coração cheio de fé Junto aos meus irmãos carreiros Voltarei se Deus quiser Eu agradeço muito a Deus Eu agradeço muito a Deus por permitir Meu velho carro de boi outra vez poder conduzir O ano que vem de coração cheio de fé Junto aos meus irmãos carreiros Voltarei se Deus quiser Chamei brasão e azulão Me pus na guia Canguei os outros pois e completei